Fala turma, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWatts e no vídeo de hoje quero ensinar vocês aí a como colocar foto e baixar novas watch faces aqui no modelo HW68 Ultra Mini antes de mais nada, já sabe né turma, curta o nosso vídeo pra dar aquela força se inscreva no nosso canal pra você ficar por dentro aí das novidades aí dos smartwatches, tá? E lembrando que na descrição do vídeo você encontra uma playlist com vários outros vídeos aí de configuração do HW68 Ultra Mini, beleza? Então bora lá já o que interessa Pra você baixar aí novas watch faces e também colocar foto aqui no HW68 Ultra Mini é muito fácil, tá turma? Até o presente momento o aplicativo que é utilizado aqui nele é o AirFit Pro, já tô conectado Se você ainda não fez a primeira conexão, na playlist tem um vídeo ensinando a fazer a primeira conexão, beleza? Então ó, ele tem que tá conectado aqui, beleza? HW68 Ultra Mini Aí você já vem nessa opção, ó, de todos os mostradores Aqui ele mostra algumas watch faces Opa, cliquei sem querer Mas aí você clica aqui em todos os mostradores Aí ele vai puxar todas as watch faces que tem aí pro relógio, tá? Você vê que ele é separado tipo por pasta, ó É, new, aí aqui embaixo tem, ó, ranking E assim por diante Algumas watch faces são pagas Mas a maioria é gratuita, tá turma? Então ó, vou entrar aqui e vamos colocar em ranking, vai? É, clico aqui Aí ele vai abrir mais um monte, tá? É, ó, você vê que algumas são pagas Gratuita, paga E assim por diante, tá? Vou colocar esta daqui, beleza? Aí, ó, cadê? Pronto, apareceu a watch face Que eu vou querer baixar E aí você clica aqui, ó Instalação É bem simples, ó Clica aqui em permitir E ele já vai começar a carregar, ó Tá em 0% E começou a baixar E no relógio ele mostra assim É importante que quando ele estiver baixando Não mexe nem no relógio Nem no celular Deixa ele fazer aí a configuração sozinho, ó Já tá quase terminando E 70 80 80 90 E 100 Olha aí Watch face baixada Tá vendo turma? Bem simples Uma observação, tá? Essa foi a watch face que a gente baixou E essas são outras watch faces que estão na memória Essas watch faces que estão na memória Não tem como excluir, tá turma? O pessoal sempre faz essa pergunta Conforme você vai baixando novas watch faces Vai subscrever, né? Vai, vamos colocar aí Vai colocar por cima Vai apagar essa E vai colocar outra no lugar dessa, tá? Mas as outras que estão na memória Se mantém Não tem como excluir, tá? Agora vamos lá pra baixar a foto Colocar a foto Volta aqui, ó Vamos sair dessa watch face Volta aqui novamente E a gente vem aqui em customizar Tá vendo aqui em cima, ó Customizar e eu Aqui é onde fica as watch faces que a gente já baixou E aqui é a opção de colocar foto Customizar Você clica em álbum, né? Dia ou álbum Ele vai te jogar pra essa tela aqui que vocês estão vendo Aqui embaixo você consegue escolher a cor, né? Do horário que vai aparecer na foto E aqui embaixo você escolhe a posição Aqui onde tá esse maizinho É onde a gente vai clicar E ele vai jogar você, ó Clica em permitir Ele vai jogar você pro álbum Ó, o álbum aí Das suas fotos Vou colocar uma foto aqui, ó Aleatória Coloquei aqui Do relógio Da nossa loja E vou clicar aqui em cima Você consegue Ver a dimensão que você quer deixar, ó E clica aqui Nesse tique, ó Pronto A imagem tá aqui Beleza? Clica nela, ó E ela foi aqui pra cima Aqui você escolhe a cor Como eu tinha comentado E aqui você escolhe a posição da foto Certo? Feito isso Clica aqui embaixo em instalação Vai começar a carregar aqui no nosso relógio Também, ó Igual a watch face E aí é só esperar O aplicativo AirFit Pro Ele funciona basicamente como uma rede, tá? Então pode ser Pode ser, né? Que em alguns dias Você consiga fazer essas configurações de baixar E colocar novas watch faces rápido, né? E pode ser que algum dia dê algum erro, tá? Se der algum erro é só esperar Tentar um pouquinho mais tarde, tá? Porque ele depende disso É uma rede Se estiver muito cheia Ou se a sua internet estiver um pouquinho lenta Você não vai conseguir fazer com muita rapidez Ó, aqui já tá indo, tá? Ó, tá indo e Olha aí 94% Ó, pronto Carregou Tá vendo? É bem fácil Bem simples Espero ter ajudado vocês, tá? Turma Não esquece aí Curte o nosso vídeo Pra dar aquela força E até o próximo vídeo aí do nosso canal Tchau